Ataque, ataca mais! É despedida dele! É despedida, eu deixo dele! Dan, acabou o ano, filmei? Oi? Ataca mais! Tá apagando as luzes Acabou o barulho, acabou! Ah, have to go, não! Brasília andei aí, gente! Acabando o final do ano! Uh! 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 Vai lá! Não! Não apareceu na Globo e quer aparecer no Youtube, né? Mas, de forma, é uma desgraça mesmo! Mas não pediu não, ó! Vai, filma! Filma! Filma ok, só! Eu e a Lu! O Rodrigo tá fácil, fácil! Ele tá querendo! Uh! 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 Vamos tirar a foto! Uh! 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 Vem, 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 vem! Vem, vem, vem! Ele tá tirando foto! Uh! Uh! Cipa deve ser, hein! Cipa deve ser! Cipa deve ser! Tira!